Uma entrevista, uma audiência, a juíza, o cara tava levando testemunha contra o bandido, tá? Contra o bandido, passou aí na Revista Oeste, né? Levando, é, pra dar provas contra o marginal. A juíza pedindo, gritou com ele, ele falou, não tô entendendo. Cês viram, cês viram. Tô entendendo, tô querendo dar um meu depoimento. E a mulher... Eles deram te lembrar isso daí, né? Aí, outra vez, eu vi outro, o trabalhador, né? Empresário. Tava lá, a mulher querendo... Ele conversando com a juíza e ela dando outro xilique. Eu tenho poder... Cês sabem onde cê tá? Cês sabem? Cês sabem onde cê tá? Aí, com esse tipo de gente aí, eles falam, dão... Rapaz, cobre o cara, dão um cafezinho, desliga o ar. Desliga o ar. Eu não vou falar o que que eu queria fazer, qual que é a minha vontade com esses... Mas, meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que que tá acontecendo com as pessoas, bicho? Gente, o que que aconteceu com a humanidade? Uma inversão de valores... Absurdos! Gente, isso é loucura! Não existe isso! O que que eles querem transformar nosso país em quê? Óbvio que eles vão tá guardado por essas quadrilhas aí, né? Porque eles vão ser o chefe, né? Pô, estão defendendo os caras, soltando, livrando do mal, do perigo. O perigo pra eles somos nós, o cidadão de bem que paga o imposto certinho. Tá feio. Tá feia a situação. Esse vídeo aí é de enojar.